Estamos na Grécia Chegamos Não, a gente não tá indo Oficialmente não É porque a gente tem que passar pela Polícia Federal E eu não tenho mais voz Mas é isso, olha aqui Começando o olho Passamos, não fomos presas E vamos pegar nossa mão Você, ele marcou lá no meio O meu, o meu, o meu Peraí, cadê o meu? Aqui Eu queria falar bye pra um cara de Massive Chucers Também Cadê ele? Olha, olha Conhecemos um homem E uma mulher de Massachusetts Nos Estados Unidos Conversaram com a gente super queridas E eu estou completamente em voz Estou com muita raiva disso Bom, continuo sem voz Agora estamos indo pro hotel Vamos fazer um tour Até o caminho assim do hotel É isso Vamos comer E lavar o cabelo depois Pra lembrancinhos É, pelo amor de Deus Vem que sete horas É Vem que sete horas Olha como a gente fica bonita aqui Eu preciso comprar Estamos procurando O que comer O que comer Estamos andando sozinha agora Já marcamos nosso matchpoint E a gente tem duas horas e meia Pra passear e comer Olha, que muito bonito Olha É uma coisa rápida É Só que é uma coisa Janta, né Gente Vamos ver Vamos lá, vamos lá. A gente conseguiu a nossa janta por menos de 10 euros, 9 pila pra cada um. É, não vou falar alto. É, não vou falar alto. É, não vou falar alto. Então vai de novo. 9 euros pra cada um. Certo! Acabou! Não, não foi. O que eu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.